Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Eu sou o Mali e, gente, é o seguinte. Hoje vamos falar da Abajage, exatamente, meus amigos. A Abajage é uma marca que está crescendo muito no mercado brasileiro. Isso é fato, né? Não tem como falar que a marca não está tendo um crescimento bem interessante no mercado nacional. Porém, meus amigos, a Abajage acabou de atingir mais um marco de crescimento, que é, olha, são números bem impressionantes. E até o final do vídeo a gente vai discutir tudo o que está acontecendo e como o mercado brasileiro está em constante crescimento, né? Vendendo cada vez mais motos aqui no mercado nacional e tudo que isso impacta no dia a dia do cidadão comum, não é verdade? E também, até o final do vídeo, a gente vai também... A gente está dando os elogios aqui para a Abajage com esse crescimento, mas também a gente tem que ser enfáticos aqui e falar de alguns problemas que estão acontecendo com a marca no mercado nacional. Porque com todo o crescimento tem que acompanhar também, né, o suporte de peça e também as manutenções, porque algumas lojas estão passando por alguns problemas, beleza? Se você gosta desse tema, gosta dessa didática, já peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e também ativa o sininho, tá? Ativa o sininho aqui, porque de vez em quando o YouTube desativa o sininho da galera lá. Então, por favor, veja se o sininho está ativado. Se não tiver, ative o sininho para você receber todas as notificações. E pensando em seguro, corretor Santana aqui na descrição. O Soem de Seguros é uma das maiores corretoras de seguros do país e ele vai ver a melhor cotação de seguro para você, pode ter certeza, beleza? Então, bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós, o site Motul. E aqui já começa daquele jeito, né? Matéria do Rafaelzão Mioto. E aqui já começa daquele jeitão. Gigante indiana, Bajaj cresce 140% no primeiro semestre de 2024. Olha que número bem interessante, né? 140%, meus amigos, isso no primeiro semestre. Sendo que inaugurou a fábrica somente agora. Então, a Bajaj vem tendo números bem expressivos, muito antes da própria fábrica estar em andamento. Isso também significa muito para a gente aqui no mercado brasileiro, que é mais uma marca alternativa, mostrando um real interesse no mercado nacional. E a gente tem que também salientar que os modelos da Bajaj são muito interessantes, né? Eu sou proprietário de uma Dominar 400 e eu posso falar para vocês que a moto é ímpar, tá? A moto é sensacional. Não tenho o que dizer dela. Ela anda bem na rodovia. Isso porque eu entendi a proposta da moto. Eu uso ela só para viajar. Eu tenho uma moto aqui para o meu uso cotidiano, né? Também eu uso ela só para viajar, que é o caso da Dominar 400. Então, a moto, dentro da sua proposta, não tem igual aqui no mercado nacional, tá? E a fabricante está apenas em seu segundo ano por inteiro no país. Marca que acaba de inaugurar a fábrica em Manaus. Registrou 3.617 unidades. Moto no primeiro seis meses do ano. Olha só, 3.617 unidades. Para muitos, esse número vai parecer pouco, mas para quem sabe, né? Para quem entende o mercado e como funciona o processo fabril, isso aqui quer dizer um número bem interessante, tá? Porque os números 3.600 unidades, para muitas pessoas, podem parecer pouco, mas no contexto geral, é um número bem significativo, tá? Por mais que a fábrica ainda esteja engatinhando, né? Esteja ali acontecendo nos princípios de fabricação ainda dos seus modelos, a fábrica já está operante, querendo ou não. Então, esse número aqui mostra muito bem como que pode ser uma crescente daqui em diante, ainda mais com a fábrica da Bajá. Olha, eu não sei vocês, mas esses números, para mim, significam só o início, tá? Significa só o começo e a marca tem muito a agregar aqui no mercado brasileiro, tá? E aqui eles dizem mais, né? Que em apenas seis meses, né? Foi 3.600 unidades. Em relação ao segundo semestre de 2023, a alta foi de 46%, né? E a empresa acaba de inaugurar a fábrica. Aí, eles falam mais sobre o discurso da fábrica e tudo mais. A média mensal da Bajá aqui no Brasil é de 602 modelos comercializados no primeiro semestre de 2024, enquanto em 2023 era de 316 modelos. Olha só, já teve um crescimento muito bom, tá? E com a inauguração da fábrica em Manaus, né? Que ocorreu no mês de junho, o volume mensal do segundo semestre chegará a 1.400, olha só. Permitindo a abajagem do Brasil fechar o ano com 12 mil unidades vendidas, triplicando o resultado de 2023, disse a empresa. Isso aqui é um comunicado da empresa, tá? Então, a empresa, ela vai falar mesmo, né? Ela vai jogar os números positivos, por mais que possa estar, não tô falando que é o que está acontecendo, mas por mais que nós estejamos vendo, né, números negativos nos emplacamentos e tudo mais, né? Pessoas sofrendo com entrega de peças. Isso aqui é uma fala padrão, as empresas vão falar mesmo, né? Eles vão falar, não, porque agora a gente vai entregar, a gente vai fazer e acontecer. Mas a única forma de vermos se isso vai se concretizar é acompanhando os emplacamentos. Por isso que eu peço para que você se inscreva aqui embaixo. Esse é um dos poucos canais aqui no YouTube que te dá as parciais e também todo o levante de emplacamentos, tendência de mercado, precificação, é tudo aqui no Garage Notícias. Por isso que eu peço para que você se inscreva aqui embaixo, tá? E aqui também eles falam mais um pouco sobre a Dominar, tá? Que a Dominar 160 apresentou 13% do volume total, a Dominar 215% e a Dominar 472%. Não é mentira para ninguém, né? Não é assim uma negação total. Falar que a Dominar 400 é um sucesso aqui no Brasil e é. A moto é espetacular. E na rodovia, se você usar ela dentro da sua proposta mesmo, você tem uma moto impecável, beleza? E aqui também, antes da gente mudar de pauta, né? Uma das coisas que eu gosto de acompanhar no Motul é justamente o tipo de matéria que eles fazem. Vocês lembram que eu trouxe para vocês um vídeo que até foi um corte de live, onde eu mostrei, né? Que as marcas trouxeram os números que a própria Honda entregou, não dando a parcial total do mercado e tudo mais. Sendo que apenas o Motul deu aquele esclarecer no rodapé da matéria, né? Falando que por mais que a Honda esteja crescendo de um ano para cá, ainda é um número inferior a 2012. E agora, o Rafael Mioto fez uma matéria muito mais embasada. Produção de motos no Brasil, o melhor resultado desde o primeiro semestre, desde 2012. Olha lá. Fabricantes da Abraciclo reunidos em Polo Industrial de Manaus somaram 868 mil unidades nos seis meses iniciais do ano. Crescimento foi de 13,5% em relação a 2023. E aqui está uma foto da fábrica da Bajaj, né? E o segundo, segundo a entidade, esse foi o melhor desempenho para o período de 2012. Em segunda produção, totalizou 106.273. E o aumento foi de 11,5% em relação ao mês de 2023. Mais uma redução de 33,8% em comparação a maio. Essa queda já era esperada devido a férias coletivas associadas e programadas anteriormente, disse a Abraciclo. Ou seja, é tudo isso, né? Vendas no varejo e tudo mais. O mercado brasileiro está crescendo bastante, porque uma das coisas, né? Por mais que algumas pessoas acham que não, o mercado está crescendo, está tendo uma maior procura de motos, por exemplo. Porque justamente, né? Alguns especialistas dizem que o poder de compra do brasileiro está diminuindo um pouco, né? Gradativamente. Então a galera buscando economizar, ou então partindo para o delivery, vai para a moto mesmo. Eles vão comprar tanto que as motos que mais se espontam nas vendas são a linha CG e bíceps, porque são motos mais voltadas, né? Para o dia a dia, né? Uma moto mais bem enxuta, né? Que não te entrega nada com preço lá em cima. E os lojistas vêem como. Saliva nessas horas. Então é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo. Mais uma vez eu quero agradecer a você e dar os parabéns à bajagem, né? Mas também temos que salientar que tem algumas lojas que estão tendo problemas com reposição de peças, tá? Principalmente ali na região norte e nordeste, eu tenho recebido vários relatos de inscritos aqui do canal que estão passando por problemas na hora de reposição de peças que eles precisam para a linha dominar. Isso não é uma característica somente da bajagem em si, porque a bajagem ainda não tem peças similares no mercado brasileiro. O único e exclusivamente são peças originais. Se você for comprar uma Honda, por exemplo, né? Uma peça de uma CG que você queira original, você vai esperar da mesma forma. CB300 vai esperar da mesma forma, porque nem as grandes fabricantes aqui no Brasil estão dando conta de entregar peças, porque a demanda está muito alta. E a bajagem também está sofrendo muito com isso, por mais que ela implaque ainda bem menos motos, né? Do que as outras concorrentes, mas a bajagem ainda está sofrendo muito com isso. Isso é um pênalti, na minha opinião, né? Tinha que ter muitas peças em estoque, principalmente as lojas que estão abrindo agora. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo nem fazer revisão, meus amigos. Olha só para vocês terem uma ideia aí. Lojas com apenas um elevador, então está complicado, viu? Eu dou aqui o elogio para a bajagem quando precisa, mas também a gente tem que cobrar e saber como cobrar também, né? Sem histeria, sem ficar fazendo a LAD, falando de uma maneira mais incisiva e direta, tá? Então, a bajagem, sim, tem um ponto muito positivo, que é o crescimento muito rápido, mas também tem que acompanhar a demanda de peças, com também inúmeras pessoas tendo problemas com as dominadas. 400, 200 e a 160 eu não vejo muito, mas em algum caso ou outro tem também. É mais a dominar 400, porque é a moto que mais vende. Então, algumas pessoas estão tendo esse problema. Então, isso, na minha opinião, a bajagem já tinha que resolver uma vez por todas, principalmente peças aqui no mercado nacional, beleza? Tamo junto, meus amigos. Beijo no coração. Daqui a uns dias eu vou trazer um vídeo para vocês completo, falando de preço também da Dominar 400, que já está saindo aí um burburinho na internet que o valor da Dominar 400 vai subir de forma oficial. Ainda não foi falado nada, mas eu vou trazer um vídeo para vocês aí falando mais a respeito, porque a gente não quer que suba preço nenhum. Mas nós vamos discutir tudo no vídeo que eu vou trazer daqui a uns dias para vocês, beleza? Tamo junto, beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui! Tamo junto!